Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar gift card e colocar cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins, link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larápia em toda a linha Rock's. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. Loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. É! Alô! Pose! Ah! Eu vou comprar a terra e ser o rei! Sim. Deixa eu ver aqui pra triga. Ah, e todo mundo ficou sem energia ontem também. É, quando as luzes apagaram eu tava preparando a janta. Bom, sendo mais específica, eu tava era caçando um sanduíche no sábado. Tá bom, né? Pra caralho! Tá bom, né? Ô, bicho, vai tomar no cu, velho. Eu gosto desse negócio, velho. A internet é boba caralho. Esse cara doido aí, virado na porra. Vai tomar no cu. Vamos lá, meu amigo, ó. Tem um caba de bruxo. Ah! Vamos roubar, né? Vamos roubar essa porra aí, velho. Então o jogo tá bom, tá alto. Ah, o James! Hein, James? Atualiza a bio. Você fala do setup, hein? Gêmeo, você tá saindo da chifruta. É? Fuja do esconderijo dos garotos voodoo. Ah, os caras vão tá com a arva de mim, velho. O negão vai lá e quer me matar, bichinha, mano. Nós iremos aqui pra roubar, né, velho? Aqui não pode me ajudar, não. Rouba essa porra aí. Pô, disso. A descrição da live? Cara, ele saiu, o cara tem que procurar o áudio da ponta grossa, velho. Mas eu coloquei, pô. Cyberpunk e RMS de noite, pô. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é muito bom de diversas maneiras. Eu vou começar a trocar a tag. Eu não troquei, não? Troquei aqui, ó. Online e RMS de 19. Troca, troca. Tá na ponta grossa! Fumando uma... Será que essa ponta grossa era que nem... Opa. É a parceria, velho. Tem problema, não? La capacita. La capacita. La capacita. La capacita. La capacita, puta! Não. É, os caras me viram. Na parte de trás, né, móvel? Não, peraí. Eu ainda tô me especializando em ninjaria, ô... O Vini. Pois vira. Essas pontas... Do rabo, rabo, rabo. Rabo, rabo, rabo. Cara, então eu vim pra cá. A mulher do Voodoo ia me ajudar. Morreu todo mundo. Tomei no cu. Agora eu vou conversar com a mulher cibernética que o Johnny Silverhandi fez merda. E aí, pros caras tentarem se resolver bem pra caralho. E eu que se foda. Tipo isso, né? É tipo, aí você... Toma no cu. Tem que trabalhar. Tá. Beleza. Não. É. Aqui, ó. Tá virando, né? O filho tá virado na porra... Meu Deus, eu não vira, não. Agora é uma modificação aqui, ó. Fazer esse tiro. Fazer esse tiro. Fazer esse tiro aqui, né? Não precisa disso não, meu parceiro. Minha pistola tá virada no caralho, né? É. Então vamo lá né, vamo lá Anny, ta bem? Pega a chance a puxar daqui Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Aaaaaahhh! É, tem que ir na manha véi! Shibata, não vi não! Inocente? Tá? Não! Eu vi quase foto no headset nessa brincadeira Isso é capacidade Isso é capacidade Exato Rapaz, menino de sentimento Ruiveira Vou sacar esse bicho aqui Exato Você potei em mim? Que porra é essa aqui, moreno? Troutreplei! Se fudeu, meu brother. Puta pecha. Fudando o cara aqui, véi. Pega esse presente aí, puta. Pega essa porra agora aí, negão. Vai se fuder, rapaz. E você, hein? Não, não, não. Pau! 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 O que é essa tua aí, meu brother? O que é que eu tô dando uma menina? Pega no fogo! Vamos trabalhar! Opli! Opli! Estamos mele ποhar! Estoum os tempos! Que engraçam! Opli! Por quê? Fördige. Vemente seto. Ochve! No! Tô pesado Pesado pra galera, vou usar o pedaço E choro nenhum aqui né, essa aqui é a melhor que tá tendo A escopeta, essa aqui é menor, essa aqui é pra garave né Z Cadê o peso? Cadê o peso? E não Mobônica da peste, o cava tá doido aqui môzinho Eu vi ela aqui Toquita Tô aqui, tá? Caralho, véi! Cara, eu jurava que aquela merda era um zé boneco. Meu deus, ele me matou com um tiro só, véi! Ele não caiu, viado! Tá, vou parar de brincar, foi mal, vou jogar, vou jogar a sério, vou jogar a sério, véi! Se capace lá! Se capace lá! Se capace lá! Se capace lá! Ok, tu vai pra cá não, vai ver. Se capace lá! 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 O negão na moral, véi Tá complicado Vai ter não, o Lovato, se não é eterno não Tô muito fraco, já vou, como é que eu tô fraco se eu tô matando os caras Ali foi um, simplesmente um erro meu, cara Só errei, véi Entendê-se? Tudo aqui, ó, tranquilo Eu acho que eu tiro, filho da puta, eu acho que eu tiro Eles são fams, eles são ladrinhos Eu ia fazer uma praia da porra! Premesia do caralho! Vem! Eu vou desbravar esse jogo de todas as maneiras possíveis! Quê? Vem! 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 Meu senhor amado! Não! Não! Tem como passar pelo tom do Garrido não! Tem como passar pelo tom do Garrido assim tão fácil não que ele faz o... Pó caralho! Tem que jogar na maciota! Vamos ver aí! Não! 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 Tem que ter botão errado, viaga! Tá passando ele um caralho, se foda! Deu ele uma pilacha aqui, ó! Dá não! Dá não pra caralho! Mas não dá mesmo! Dá não pra caralho! Dá não pra caralho! Eu tenho que chegar na malícia pra hackear o homem, véi! Porra, viado! Chegou o maluco! Eu vou voar o jabão! Vou fazer as outras missões que o meu boneco tá meio meeiro, véi! Tá foda, viado! Aqui eu pensei que tava fácil! Até chegar numa porta tava bloqueado, véi! Eu fiz uma play do caralho ali, véi! Play foda, véi! Play foda! Chega aí no fim! Vai o fim! É aqui! Tá bom, é? Relaxado! Eu quero pegar o lugar! Deixa i ver se! Não projeto que tenho feito É Valgari, hein? É que eu vou deixar láSTEM! O que é isso? E aí Passa aí É Você até ressuscou Eu tudo Cê pá ri hein, cê ontem dão tete moi É né Veja daqui môzei, fodeu ó Toma no cú negão, vai se foder rapaz E já foi já Vem da pé Eu posso salvar aqui ou vou ter que fazer essa porra de novo? Porque tipo, eu vou morrer lá em cima Eu tenho que fazer esse mesmo processo, tá ligado né Posso né Toma O cara Gostou O cara O que está ali? Foda-me, Vera Verão, vai tomar do seu cu, meu irmão. Vai relaxar, vai resolver, Gabriel. Bicho, tive que trabalhar, né, infelizmente É basicamente isso, o Lovatsky É você mesmo, seu bosta, me matando pouco a pouco a cada dia que passa Pouco a pouco não é meu estilo, é o ship, a Arasaka Caralho Tu passou do limite, senta, descansa, eu não quero tu morrendo no meio dessa missão Blá, 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 fodei a Arasaka Blá, blá, explodia, me coxe Aí, tu tá mesmo virando eu Não fumar Não sei se fico feliz, porque tu é manipulador Cínico, egoísta Sempre que tu abre a boca É pra gostejar e falar mal de alguém Sabe, a gente se dá bem quando precisa Já tava na hora de tu confiar em mim Eu não sei pra onde ir Ser uma lenda É o que eu queria Parece que eu mal tô sobrevivendo Quer testar os valores de uma pessoa Fazer ela encarar a morte Tu ainda tem Uma chance de ser alguém, sabia? Porra nenhuma Não tem essa de dignidade no sofrimento, na morte Não com o tempo Aqui é o Lovask Acho que não Como é que foi Quando você morreu Eu tava no topo do mundo Fracasso Não era uma opção Eu nem considerava Até rolar A morte agora parece real Talvez a única coisa E agora? Tu teve meio século Pra se resolver Na minha costa Pareceu Eu sei lá Um cochilo Não tinha nenhuma noção Do tempo Nem acompanhei isso Me fizeram de gato e sapato Eu só me lembro Do frio Do vazio Do medo E a linha Isso foi na sua morte Vamos De volta ao trabalho Vamos Vamo nessa Oh vei Ei tio Me paga uma raçãozinha aí Vamos ração É o Pablo É o Pablo É o Pablo Coelha É Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problema Vou me resolver É Caralho Você finge que me vê E me veja Me veja Mas pode ir E vai com as sete testadas E que quem perdeu Não foi você Do que te fazer Do que te fazer sofrer Não sou viado Não, Lidio Peraí, viado Calma Ei Os meus enganos Que foda Olha bem Estacionada Estacionada da po- Olha Olha que estacionada Foda Top de linha Papai Olha E o Guidônia Ficou no lugar certo Olha Na brecha Olha que é o cara Ali Se liga Meu irmão Eu tenho que pagar Minha dívida Com o cara Já Com o Cara Eu tenho 40 mil Posso dar no Vitor Caralho E pagar ele Para vir Então meu brother É o seguinte Gabi Eu não fui lá Pagar o caranha Não, viado Deixa aqui Do baixo da esquerda Que faz sombra Falso 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 assassino Vai Peraí Por cima E aí Júri Qual foi? A ver Pode chegar aqui Rapidão Agora deu a porra É tu É quando quer É quando quer É quando quer Aí é tipo assim Ai caralho Eu preciso de tu É nóis Espera aí É É É É É É O que é isso? Não me hackear não, meu brother, pra se foder Tá Deslocaliza aí Não me hackear não, meu brother Tome 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 Vocês perguntam, caralho, porquê? não vai de maloqueiro não vai de maloqueiro não vai de maloqueiro não vai tomar no cu o espaço cara como é que esse espaço de modificação eu não tenho o traje o 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí